Olá amigos, você gostaria de pendurar sua obra junto a mim e de outros aquarelistas na IWM 2021 na Inglaterra? Então, aqui é a sua grande chance, você só precisa participar do concurso IWM e eu vou ver você lá, mas lembre-se, você precisa estar nela para ganhar, ok? Então, boa sorte, até lá! 13 Days, 1 Inspirational Exhibition International Watercolour Masters is back!